Para bater este pontapelo livre, vence a barreira do Zória. Bate no Vais e o gol do Braga. Minuto 65 e cá está, João Nubais e os seus livres diretos a aparecerem na perreira. João Nubais a ser João Nubais. Já vimos isto por muitas vezes com a camisola do Braga, é que é uma novidade. É um grande livre, muito tenso remate, a bola a passar por cima da barreira, na zona onde a visão do guarda-redes tem mais dificuldade em acompanhar a bola e veio como um início para o interior da baliza do Luís Filipe, dá vantagem ao Braga, um golo que é festejado por toda a equipe e banho de suplentes. Este é um grande gol, um grande remate, fantástico, execução fabulosa do Nubais. tem precisão, tem força, tem colocação, a bola sobe e desce.